Os soldados de serviço à guarnição dos paióis de Tancos no dia do assalto testemunharam hoje em tribunal. Todos disseram que receberam indicações para não realizar rondas às áreas em causa no dia do assalto. Apenas marcámos presença. Foi assim que o ex-soldado Pedro da Costa, na altura do assalto colocado na guarnição aos paióis nacionais, descreveu o dia fatídico. Nesse período de 24 horas, os seis soldados de serviço nunca abandonaram a casa da guarda. As declarações prestadas perante o coletivo de juízo do Tribunal de Santarém chocam de frente com o testemunho de, na altura, 1º Sargento Caleiras, comandante da guarnição naquele dia, que tinha prestado declarações em tribunal no menos antes. O Sargento responsável pelo comando aos paióis nacionais de Tancos na altura do assalto testemunhou esta terça-feira aqui no Conema, em Santarém, que tinha efetivamente dado ordens para se realizar em rondas naquele dia. Porém, o testemunho que se seguiu dos seus próprios soldados, como tradisse completamente o que tinha sido afirmado antes, os soldados falam ao invés de um dia passado no sofá a ver televisão no interior da casa da guarda. A precariedade das condições de segurança nos paióis nacionais antes do assalto foi outro dos pontos-chave dos vários depoimentos prestados. Desde o comandante aos soldados, os militares descreveram uma instalação com deficiências graves, ao nível da reparação das cercas e da iluminação, especialmente à noite. Nessa altura, o sistema de videovigilância aos paióis estava inativo há anos. O Correio da Manhã colocou um conjunto de questões ao Exército sobre as diligências levadas a cabo pelas Forças Armadas para descortinar o caso, mas não foi possível obter a resposta em tempo útil.